Acer Nitro 5 vs Dell G15 Pessoal, eu trouxe duas máquinas pra vocês, duas máquinas gamers, são máquinas muito boas Eu tentei pegar a equivalência ali pelo preço, tá? Tem Dell G15, mais barato que isso E se você procurar em alguns sites, você acha o Acer Nitro mais barato que isso Mas hoje, na data de hoje, né? No site da Acer, eu peguei o mais barato que tinha Só pra fazer uma equivalência ali, tá? Esse Acer Nitro que a gente tem aqui, ele vai sair de linha logo logo Porque a Acer não tá colocando mais no site dela, assim, sabe? Tá acabando e ela tá deixando ir Eu acho que eles estão esperando acabar o estoque pra poder trazer o novo Acer Nitro, tá? Só pra... é uma ideia minha, né? É uma suposição minha, não sei, posso estar errado Vou deixar o código dos dois aqui embaixo, ó Das duas máquinas que eu peguei como exemplo, tá? Lembrando que alguns dados, algumas informações, pode ter alguma variação Porque às vezes no site do fabricante tem algum erro de digitação, tá? Mesmo nas lojas, também tem isso Então não dá pra bater o martelo exatamente Às vezes na medida, alguns detalhezinhos Pode ser que tenha alguma coisinha erradinha ali, tá? Se tiver, deixa aqui nos comentários, tá? Caso você veja alguma coisa ali que não tá certa Deixa nos comentários pra ajudar o pessoal aí, tá? Então bora lá pro vídeo, pessoal O processador do Acer Nitro é um Ryzen 7 3750H Lembrando que o H é de performance, tá? O clock base dele é de 2.3 e vai até 4.0, tá? Ele tem 4 núcleos e 8 threads E o TDP máximo dele é 35 watts Então ele não é muito gastão, mas também não é muito econômico, tá? Ele foi lançado no segundo semestre de 2019 E no CPU benchmark ele tirou nota de 8.277 pontos Já o nosso Dell, ele vem com o i5 11400H H também é de performance, tá? Ele tem um clock base de 2.7 e vai até um máximo de 4.5 Então ele já tem um clock mais alto ali do que o Ryzen, tá? Ele tem 6 núcleos e 12 threads E o TDP dele é de 45 watts Então ele gasta mais do que o Ryzen, tá? E ele foi lançado no segundo trimestre de 2021 Então ele é mais moderno, tá? E a nota dele é de 16.138 pontos Então ele tem bem mais poder, bem mais potência ali, né? Do que o Ryzen, é quase o dobro Dimensões Aqui eu trouxe pra vocês dois valores Porque eu não achei, eu procurei aqui em vários lugares Tem lugar falando que é uma coisa Tem lugar falando que é outra Então eu não quero trazer a informação errada pra vocês Mas a diferença é pequena, tá? Alguns lugares falam que é 36.3 de largura Outros falam que é 39 E também, alguns lugares que eu vi Foi 25.5 centímetros de profundidade Ou 26 Ali é meio milímetro de diferença, né? E na questão da espessura Uns falam que é 2.4 E outros falam que é 2.6 Então são 2 milímetros de diferença, tá? Também com relação ao peso Eu já vi falarem que é ali em um site da Acer, né? Tem lugares que tá ali 2.50 E outros sites ali 2.7 Então não dá pra saber exatamente qual que é a diferença, né? Mas aqui no peso tem uma diferença de 200 gramas Então isso faz diferença Agora com relação às medidas ali O máximo que tem a largura, né? Que são 2.7 centímetros ali de diferença Não sei qual que tá certo Se você souber qual que é o certo aqui Qual que é o correto mesmo Deixa aqui nos comentários, pessoal Pra gente saber qual que é a medida certinha ali, tá? Mas é uma variação bem pequena, tá? Já no Dell, a gente sabe a diferença, né? O Dell tá certinho lá no site É 35.7 de largura E 27.2 de profundidade A espessura dele é 2.49 E o peso é 2.55 Então são bem equivalentes as duas máquinas, tá? O Dell é mais compacto ali, né? Na questão da largura Mas é pouca diferença Tá bem pouca diferença mesmo E o peso também do Dell é menor, né? Ali Se for, depende da medida que tiver do Acer, tá? A tela do Acer é um painel IPS De 15.6 polegadas Antireflexo Resolução HD Full HD, na verdade 1920x1080 pixels 60 Hz atualização, né? Frame rate dele Tempo de resposta de 25 a 27 ms E o NTSC é de 45%, tá? 16 por 9 é a proporção dele Já a tela do Dell é 15.6 Full HD também 1920x1080 Painel WVA Que seria similar ao IPS Só que ele tem 120 Hz de frame rate E o brilho dele é 250 nits, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo Sobre o notebook Se inscreva aqui no canal Todos os dias, de segunda a sexta Tem vídeo às 7 horas da noite, tá? Placa de vídeo O Acer Nitro 5 Vem com uma GeForce GTX 1650 De 4 GB Que tirou o 3D Mark, né? 9.201 pontos Então, é uma placa inferior A do Dell, tá? A do Dell é bem mais poderosa aqui A placa de vídeo do Dell É uma GeForce RTX 3050 De 4 GB Que tirou 11.981 pontos Não é uma diferença insana Mas é bastante coisa, tá? Bastante coisa ali A diferença não é tão pequena Você vai editar vídeos Ali na hora de exportar Faz uma diferença bem grande Faz ali um bom tempinho De diferença A câmera e o áudio Eu coloquei aqui Pros dois Que é igual, tá? 720p 1280x720 E dois alto-falantes, tá? Não tem nada de extraordinário Nas duas câmeras Dos dois notebooks Memória O Acer Nitro 5 Tem memória de 8 GB DDR4 2400 MHz Tem um slot com 8 E mais um slot vazio, tá? Então você pode colocar Dois slots de 16 ali Somando 32 Caso você queira Já o Dell G15 Tem um slot de 8 GB, né? 3200 MHz Tem um slot com 8 GB E outro vazio Também vai até 32 GB Armazenamento O Acer Nitro 5 Tem um slot já ocupado Com M2 Mas tem mais um slot M2 MVE Sobrando Caso você queira adicionar Também vem com um HD de 1 TB, tá? Já vem junto nele Caso você queira Você pode trocar esse HD de 1 TB E colocar um SSD Daqueles sólidos, né? Aquele que é grandão 2.5 O Dell vem com 512 GB SSD MVE E também você pode adicionar mais um Caso você queira, tá? Não tem slot para HD no Dell Lembrando, pessoal Caso você queira adquirir essas máquinas Aqui eu vou deixar o link na descrição, tá? Comprando pelo meu link Você ajuda o canal A manter o canal, né? Teclado O Acer Nitro tem um teclado chiclete Com layout ABNT2 Layout brasileiro, tá? Então tem o SSD As teclas brasileiras ali Ele vem com teclado numérico E é retroiluminado em vermelho O Dell G15 Ele vem com teclado chiclete É igual ao Acer ali, né? Só que ele vem com layout americano E ele é retroiluminado, né? Com RGB em 4 zonas Também tem teclado numérico Bateria O Acer Nitro tem uma bateria de 4 células 3.220 mAh E 55 watts hora, tá? E o carregador tem 135 watts Eu vi alguns relatos, tá? Não é da Acer isso Eu vi alguns relatos nos comentários Do pessoal Que ele dura 4 horas e meia Mais ou menos 4, 4 horas e meia Dependendo do uso, tá? O Dell Ele tem uma bateria de 3 células De 56 watts hora, tá? E o carregador de 180 watts Então tem um carregador mais potente E a bateria dura de 2 a 3 horas Dependendo do uso Foi o que eu vi nos relatos, tá? Também não é a Dell que falou isso, tá? Eu vi alguns relatos Alguns comentários do pessoal Caso você tenha essas máquinas Deixa aqui na descrição Deixa aqui nos comentários Dizendo quanto que dura a bateria Portas e conexões O Acer Nitro 5 tem uma porta USB 2.0 Duas portas 3.1 Uma porta USB-C Uma porta HDMI E tem um combo de áudio, né? Que é o P3 Fone de ouvido e microfone E tem uma porta RJ45, tá? Que é a porta de rede E tem a trava de segurança também O Bluetooth é 5.0 E o Wi-Fi é 6, tá? A porta de rede é 10 barra 100 barra 1000 Então é gigabit E o Dell Ele tem uma porta USB High Speed Uma porta USB 2.0 High Speed com Power Share Uma porta USB Type-C com DisplayPort E modo alternativo Uma porta USB 3.2 Square Speed Uma HDMI Uma de entrada de energia, né? Que é normal Tem que ter em todos os computadores Uma RJ45 Uma entrada P3 Que é de fone de ouvido e microfone O Bluetooth Eu não sei Ele não falou no site da Dell Não tem marcado ali qual que é o Bluetooth, tá? Se você souber aí Deixa pra gente aqui nos comentários E o Wi-Fi também é o 6.0 Quais programas que rodam essas máquinas? Vai rodar o pacote Office completo Várias abas do Chrome, né? Com Netflix Com várias coisas que você queira assistir Vai rodar o Photoshop Premiere XD Lightroom Talvez junto assim Talvez não Por causa que tem pouca memória, né? Tinha que ter uns 16 ali Pra rodar várias coisas ao mesmo tempo Questão de Photoshop Lightroom, né? Ali ele não é indicado pra Photoshop Digando assim Não é indicado pra um fotógrafo, tá? Eu vou deixar um card aqui Caso você queira Um notebook pra fotógrafos Porque ele não tem 100% RGB Ele também vai rodar O AutoCAD O Revid Vai rodar várias coisas, tá? Tanto faz as duas máquinas Duas máquinas vão rodar essas coisas, tá? A diferença aqui Que o Dell tem uma placa de vídeo Muito melhor Então quando ele for exportar os vídeos Ele vai exportar mais rápido, tá? Bem mais rápido E ele também tem Ray Tracing E algumas tecnologias na NVIDIA Que vão melhorar aqui A tua experiência Então o Dell vai ser melhor Com relação a placa de vídeo Os programas aqui O Acer também roda, tá? A diferença vai ser a velocidade Quais games que rodam? As duas máquinas vão rodar O Minecraft O LOL, o Hala Free Fire The Sims 4 World Warcraft CS GTA Vão rodar bem tranquilinha Todas essas duas máquinas, tá? Bem tranquilinha mesmo Jogos pesados que rodam Lembrando que essa semana aqui Vai ter vários vídeos De comparativo de máquinas, tá? Call of Duty Warzone Red Dead Cyberpunk Assassin's War Hala Fly Simulator As duas máquinas vão rodar também Só que o Dell Vai rodar muito melhor, tá? E lembrando que o Dell Vem com uma RTX 3050 Que é bem superior A 1650, tá? Então se você quer Jogar aí Procura uma máquina Pra jogos E realmente O Dell vai levar vantagem aqui, tá? Porque ela é bem mais potente Com relação a isso É uma máquina mais nova, né? Como eu falei pra vocês Eu peguei as duas ali Pelo preço, tá? Mais ou menos Pela variação do preço Nesse caso A Dell leva vantagem Em vários aspectos Aqui nas duas máquinas Pessoal Se vocês gostaram do vídeo Deixa seus comentários aqui Se inscreve no canal Pra receber mais informações Como essa E até o próximo vídeo, pessoal Tchau 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 Tchau